O que é o Senhor? Em geração te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo o que é Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo o que é Deus é bom Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre Todos os povos te exaltarão De geração, em geração te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Te adorarei Por tudo o que é Deus é bom Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Todos os povos te exaltarão Todos os povos te exaltarão Aleluia, aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo o que é Deus é bom Deus é bom Deus é bom Senhor, te quero Eu te busco Eu te busco Te procuro a Deus No silêncio No silêncio Tu estás Eu te busco Toda hora é seu em ti Eu te abri Conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero Senhor, te quero Quero ouvir a voz Senhor, te quero Quero ouvir a voz Senhor, te quero Mais Quero tocar-te Com a paz Eu quero ver Senhor, te quero Mais Quero tocar-te Quero tocar-te Com a paz Senhor, te quero Mais Estar Estar Vou lutando Nada pode Me perder Eu vou te seguir Conhecer-te Eu quero Mais Senhor, te quero Senhor, te quero Quero ouvir a voz Senhor, te quero Mais Mais Quero tocar-te Com a voz Eu quero Senhor, te quero Mais Senhor, te quero Mais Senhor, te quero Quero ouvir a voz Senhor, te quero Mais Quero tocar-te Quero tocar-te Com a voz Eu quero Senhor, te quero Mais Quero tocar-te Quero tocar-te Com a voz Eu quero ver Senhor, te quero Mais Amém 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 Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche a vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder-te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder-te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é poder-te adorar. Maravilhoso é poder-te adorar. Maravilhoso é poder-te adorar. Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é tocar em Tuas vestes Maravilhoso é te contemplar, Senhor Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é tocar em Tuas vestes Maravilhoso é te contemplar, Senhor Maravilhoso é poder Te adorar Exuá, Amaxia, Deus, Emmanuel O pastor de Israel, a tradição Maravilhoso é estrela da manhã Maravilhoso é Pai, Amaxia, Deus, Senhor Ele sempre está, é o Elion, ouve qual é o mar Teu arrafa, meu Senhor, que cura toda dor Dizem que no rio a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo porém, Teu arrafa, meu Senhor, que cura toda dor Dizem que no rio a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo porém, Deus, Deus, Tu és o meu Deus forte, um grande Deus, também Todo poderoso, o Senhor, o Senhor, o Senhor Deus, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor E o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Deus, o Senhor, 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 o Senhor Senhor, é a minha paz de amar, Deus presente e sempre está, é o rei de ontem, outro igual pro lar. Senhor, é a minha paz de amar, Deus presente e sempre está, é o rei de ontem, Deus presente e sempre está, é o rei de ontem, outro igual pro lar. Senhor, é a minha paz de amar, Deus presente e sempre está, é o rei de ontem, Deus presente e sempre está, é o rei de ontem, outro igual pro lar. Senhor, é a minha paz de amar, Deus presente e sempre está, é o rei de ontem, outro igual pro lar. Senhor, é a minha paz de amar, Deus presente e sempre está, é o rei de ontem, outro igual pro lar. Senhor, é a minha paz de amar, Deus presente e sempre está, é o rei de ontem, outro igual pro lar. Senhor, é a minha paz de amar, Deus presente e sempre está, é o rei de ontem, outro igual pro lar. Senhor, é a minha paz de amar, Deus presente e sempre está, é o rei de ontem, outro igual pro lar. Senhor, é a minha paz de amar, Deus presente e sempre está, é o rei de ontem, outro igual pro lar. Senhor, é a minha paz de amar, Deus presente e sempre está, é o rei de ontem, outro igual pro lar. Senhor, é a minha paz de amar, Deus presente e sempre está, é o rei de ontem, outro igual pro lar. Senhor, é a minha paz de amar, Deus presente e sempre está, é o rei de ontem, outro igual pro lar. Te senti, meu amor, só de pronunciar o Teu nome Os Teus dedos se vão, ganhando o meu sofrer Pois de baixo inunda o Teu ser Chegou, fiz Tua voz, me senti, Teu amor, só de pronunciar o Teu nome Os Teus dedos se vão, ganhando o meu sofrer Pois de baixo inunda o Teu ser Jesus, que doce nome Me transforma em alegria o meu triste coração Jesus, só o Teu nome É capaz de dar ao homem salvação Só de ter Tua voz, me senti, Teu amor, só de pronunciar o Teu nome Os Teus dedos se vão, ganhando o meu sofrer Pois de baixo inunda o Teu ser Jesus, que doce nome Que transforma em alegria o meu triste coração Jesus, só o Teu nome É capaz de dar ao homem salvação Jesus, só o Teu nome Que transforma em alegria o meu sofrer Que transforma em alegria o meu triste coração Aleluia Aleluia Jesus, só o Teu nome Glória ao Teu nome, Senhor Aleluia Mas ninguém conhece as músicas Quer dizer, vocês sim É um hino É lindo, diz como Deus curta da gente em todos os momentos Ele é meu e teu Senhor Que transforma em alegria o meu sofrer Seus problemas parecem Sem não ter solução Quando os barcos inunda o Teu coração Há alguém que atende a Tua oração Jesus Cristo, o Mestre Senhor Ele é meu e teu amor Ele é dono da chuva, do sol e do ar É o Senhor da alegria Pra todos chorar Ele é dono dos montes, do céu e do mar É Senhor das crianças É Senhor das crianças, das cestis, dos rios Ele é meu e também teu Senhor Ele é o caminho, a verdade e a luz Agra em teu coração E recebe a Jesus Tua vida é Cristo E agora com luz Pois é Ele, teu Mestre Senhor Ele é dono da chuva, do sol e do ar É Senhor da alegria É Senhor da alegria Pra todos chorar Ele é dono dos montes, do céu e do ar É Senhor das crianças, das cestis, dos rios Ele é meu e também Ele é meu e também teu Senhor Como é bom caminhar Com essa luz, com essa paz Ele vive, pra sempre Ele me satisfaz Eu sou Ele e a vida Eu sou Ele e a vida Que Ele me traz É segura Pois Ele é Senhor Ele é dono da chuva, do sol e do ar É Senhor da alegria É Senhor da alegria Pra todos chorar Ele é dono dos montes, do céu e do ar É Senhor É Senhor das crianças, das cestis Já ouviu os homens Suspensa Suspensa Hummm Hummm Ofeitos Aliás, até assustei Três caiam a massa Com seis páginas Vamos ver as claras hoje No Rio Sem pausa Amém 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 Mas a mais doce me deis usar, senhora, mas pode sofrer. Ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás. Me atarde com visitações. Só sempre eu estou, apesar de aflições. E feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador. Foi pago de um bom cavalo. Valeu, meu Senhor. Com licença e igual. Sou feliz, graças a Deus a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A mim, meu anseio, o meu Salvador. Em breve virá me levar. Ao céu onde vou para sempre morar. Com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia! Aleluia! ホze 된 brasileira Como encontrarás de iguais? Mais um desejo que tenho. De ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dar-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu, coração desforço a obedecer Eu tenho todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Ensina-me a amar o Teu irmão A olhar com Teus olhos, devoar com Teu perdão Enche-me com Teu Espírito, em direita os Teus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Enche-me com Teu Espírito, em direita os Teus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu, coração desforço a obedecer Ó Deus, amém Ó Deus, amém Ó Deus, amém Ó Deus, amém Ó Deus, amém